O Ginásio Albertina Salmão em Paranaguá será palco da final da Copa Paraná 2022. Pato Futsal e Campo Morão disputam o título na noite desta quinta-feira, a partir das 19h30. Para o pivô Sinuê, chance de terminar o ano com mais um título. Título importante, todo título para nós é importante. A gente tentou buscar a Liga Nacional e o Estadual, a gente não conseguiu. Mas estamos na busca aí. É um jogo importante, é um jogo difícil contra uma equipe qualificada. É um jogo único e é uma Copa que a gente não tem e a gente vai tentar buscar. Com todas as forças, é sempre o último jogo. Uns renovados, outros não, mas o nosso objetivo é o menos, que é o título. O fixo André comentou sobre o adversário, o Campo Morão. É, adversário é difícil, dois times é de Liga, bem treinado, mas estamos treinando forte essa semana aí para conseguir esse título aí. Como é que está o André, 100% para o jogo? 100%, 100%. Ok. Bom, e agora você vai para a sua terceira temporada no quarto já? E esse terceiro ano aqui, defendendo esse escudo e espero conquistar grandes coisas aqui ainda. A Copa Paraná reuniu times das séries Ouro, Prata e Bronze. A decisão é em jogo único e ninguém terá vantagem de empate. O vencedor irá faturar 25 mil reais. O Pato Futsal terá elenco completo para esse jogo. Finalmente a gente consegue ir com o grupo praticamente inteiro aí, a gente consegue terminar o ano discutindo a final, que acho que é muito importante, como eu falei para o grupo. Quem não é visto tem a lembrar, a gente está discutindo a final, eu acho que é importante para fechar o ano aí, que a gente disputou quatro competições, a gente sabe da importância, que é sempre estar em evidência, porque trabalha no Pato e nada melhor do que a gente disputar essa final.